Pai Bial Beach, é o jeito de esquecer essa novinha, blé? Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Novinha sentou de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só de uma, se tem varas no pé Pra que ser só de uma, se tem varas no pé A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só de uma, se tem varas no pé Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só de uma, se tem varas no pé A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só de uma, se tem varas no pé Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta